Se o coração está batendo mais forte por alguém, então que tal demonstrar essa paixão através deste exclusivo coração emocionado? Para declarar um sentimento tão bonito e puro, este coração rústico repleto de rosas colombianas, contrastando o branco e o vermelho, é perfeito. Deixe o coração bater fora do peito e demonstre seu sentimento. Juliana Flores, o presente perfeito para todas as ocasiões.